Mano, deixa eu saber aqui com o senhor o seguinte, qual é a tua opinião a respeito, e se existe, na verdade, alguma relação entre a falta de ética do político, de quem está à frente do poder, decidindo a nossa vida, tocando a nossa vida, e a falta de ética do seu Zé, do barzinho da esquina ali. Bom, é... Do cidadão comum, eu me refiro. É, justamente, eu sempre acho muito estranho, você mesmo começou a sua fala de hoje, dizendo que não existe tanta ética na política. Existe ética na política, sim. Sou um pessimista? Não, não, não. É que o conceito de ética usado é o conceito de que ética é aquele conjunto de valores positivos, úteis à sociedade e aos indivíduos. Essa é a ideia de ética que nós temos. Não é isso ética. Ética é todo tipo de comportamento que, uma vez aprendido, internalizado, se torna automático. E é coletivo, necessariamente coletivo. Então, ao contrário da moral, que é mais voltada para o indivíduo, a ética é aquele elemento coletivo. Então, uma vez aprendido por uma determinada população, determinados hábitos, ela repete aqueles hábitos automaticamente. E aí, o culpado é o estrangeiro, o culpado é o chato que lembra das leis, o culpado é o chato que diz que é preciso ter boas maneiras, etc. Então, quando você age automaticamente, eu sempre dou o exemplo da ética brasileira, não apenas dos políticos, o trânsito do Brasil. O certo, eticamente, no Brasil, é quando você vê o sinal vermelho, você precisa dar um acelerador. E se você... O amarelo, então... Eu gosto de dar exemplos pessoais. Eu fui atropelado na Gabriel Monteira da Silva, que é uma avenida de luxo, por um carro Jeep, uma senhora que estava com o seu celular ligado, ela veio para mim e me jogou no chão. Eu fiquei... e estava aberto o sinal para mim. Quando ela foi embora, sem me prestar socorro, sem nada, eu estava no chão, veio um outro num... sei lá o quê, parreiro, seja lá o que for, e começou a buzinar para mim como se eu fosse uma vaca. Escuta, saia logo do chão. Saia logo do chão. É que absurdo. Então, se você chega para um motorista desse que late e diz que ele é um assassino, e a ONU considera que no Brasil não existe acidente de trânsito, existe assassinato, ela não aceita estatísticas do trânsito brasileiro como se fossem acidentes, ela considera assassinatos. Então, se você diz para essa pessoa que ele é um assassino, ele vai ficar furioso, porque ele está de cinto de segurança, para começar. Ele não aparece na Lava Jato. Enfim, você tem uma cultura eticamente pervertida. Esse é o ponto que me parece muito preocupante, porque quando você tem essa ética pervertida e automática, você projeta no outro todos os defeitos, você não tem nenhum. Então, o Brasil faz quantos anos? Eu sei que talvez seja uns 10 anos mais um moço. Estamos na mesma geração. Mais a mesma geração. Escuta, Carlos Acerdo, Jânio Quadros, os militares, Fernando Collor de Melo, o que eles prometiam? Verdões. Eles prometiam hombridade, honestidade, etc, etc. Lembra? Varre, varre, vassourinha. Varre, varre, a bandaneira. Então, por isso que eu digo que é uma questão de causa, não é uma questão de efeito. Quando você joga no Sérgio Moro, ou você joga no Joaquim Barbosa, ou quando você até paradoxalmente joga no Lula, a esperança de moralização, porque esse era o programa do PT, não sei se vocês se lembram. Quando eles tomaram posse, eles diriam que o Zé Dirceu disse que ia acabar com a corrupção. Quer dizer, quando um povo inteiro joga sobre o outro a responsabilidade do seu destino, é isso que está acontecendo no Brasil. E se eu pegar um gancho... A gente já... Eu preciso interromper a...